O portal AgroLink está na Associação Brasileira de Érifor e Brafor. Eu estou agora com o Tchau Cavalheiro, que é um dos proprietários do projeto O Assador. E ele vai me contar um pouquinho dessa história de um projeto de seis meses, né, Tchau? Pois é, a gente abriu essa firma faz seis meses com a união de três amigos, junto com o amor, né, pelo churrasco, pelo compartilhamento de experiências gastronômicas. E a gente bolou esse projeto justamente por esse amor, né, com a intuição de levar para todo mundo que não conhece, que nunca experimentou e tem o prazer de comer um bom churrasco, né. Então a gente utiliza bastante de molhos, a gente produz as carnes de forma selecionada e a gente procura sempre trazer para o cliente essa satisfação, né, de poder curtir o seu evento, levar um ótimo churrasco e uma ótima experiência para todos. Com seis meses do assador, me conta a tua parceria aqui com a BHB, com a carne Érifor e Brafor. Essa parceria, inclusive, é o primeiro ano com muita alegria e felicidade que a gente tem. Os produtores estão de parabéns, o gosto da carne, o sabor, é indiscutível, né, é um gado muito selecionado, bem tratado e que bem assado traz aquela explosão de sabores que a gente prioriza tanto nos assados, né. Tiago, só para finalizar então contigo, aqueles interessados em conhecer o assador, nos passos contatos, como eles conseguem conhecer vocês um pouquinho melhor? No momento a gente está fazendo, já estamos em produção como é seis meses, nós estamos construindo o site, fazendo o Facebook, mas a gente tem o canal direto do Instagram, via direct, que é arroba oassador underline rs e telefone é 98259-1259 para contratar eventos e qualquer tipo de festas, né, e comemorações possíveis. Eu conversei com o Tiago Cavaleiro, que é do projeto O Assador. Aline Merlodete para o portal AgroLink.